Música Vamos ao esquema da resolução das equações de segundo grau usando o método Flash No caso, vamos fazer aqui um passo a passo Então, para você aplicar esse método aconselho vocês a começarem a resolver pelo delta da equação O delta da equação, conhecemos bastante, é b² menos 4c Por que você faz isso? Porque sempre que encontrarmos o delta positivo já sabemos que as raízes são reais e diferentes quando o delta for igual a zero, reais e iguais e quando o delta for negativo, as raízes não são reais Então, partimos logo para cima dele Porque quando chegarmos, por exemplo, a um caso desse você aqui mesmo já concluiu, né? Bom, gente, deixo mais essa condição que vimos aí nos vídeos passados estão sintetizados aqui Infelizmente, o nosso tempo é curto mas dentro dos exemplos eu farei detalhamentos a respeito desses casos ou passos 2, 3 que são passos desses erros para a resolução das equações de segundo grau usando o método flash Bom, vamos aqui ao caso da resolução de uma equação 3x² menos 4x mais 2 igual a zero Bom, gente, partindo para cima do delta Temos aqui o ABC dessa equação valendo 3b menos 4 e c2 Vamos ao delta, né? Que é o b² menos 4ac Fazendo as possíveis substituições do ABC no delta ficamos ou encontramos o delta menos 12 Então, gente, se o delta é menos 12 ou seja, menor do que zero aqui mesmo nós já podemos concluir que as raízes não são reais já que estamos trabalhando com essas equações no universo real Então, se as raízes não são reais podemos trabalhar ou citar que o conjunto vazio o conjunto solução dessa equação é o conjunto vazio Vamos a um outro exemplo Item bx² mais x mais 2 Novamente, partindo para cima do delta ABC da equação, né? Aqui acima Partindo para cima do delta encontramos o delta, gente, nesse caso, menos 3 Novamente, negativo Então, se é negativo, ó Chegamos ao caso das raízes não serem reais Então, aqui mesmo, gente, concluímos Então, aconselho sempre você a partir para cima do delta Um dos motivos é isso aí Bom, vamos a um outro exemplo Item cx² mais 6x mais 9 igual a zero Mais uma vez, partindo para cima do delta Encontramos o delta, gente, nesse caso, dessa equação valendo igual a zero Ou seja, já sabemos de antemão que as raízes dessa equação são reais e iguais E aí, partindo para cima do betflash, né? Os divisores do 9 Os divisores do 9 podem ser 2 a 2, né? No caso, 1 e o 9 Produtozão também vai fechar 9 3, 3 Se partirmos para a conclusão Continuação, volta aos mesmos Então, ficamos aqui mesmo Então, gente, vamos ao processo Os fatores do primeiro termo Os fatores de x, que é x, x, né? Os fatores x² Agora, vamos para cima do caso 9, né? Caso 9, nós vamos tomar, ó Possivelmente, um 9 não tenha efeito Porque a soma, ó, jamais vai dar 6 Então, ó, está bem próximo aqui Produto positivo Se o produto é positivo, gente As raízes devem possuir sinais iguais Se a soma também é positiva Então, se os sinais devem ser iguais Então, a gente acabou Porque aqui, nós vamos ficar com Primeiro produto a ser 3x Segundo produto também a 3x, né? Soma dos dois Ficamos com 6x Soma Deu legal Fechou em 6x, né? Então, gente, podemos concluir Que o fatoramento dessa equação Fica a depender dos fatores x mais 3 x mais 3 Claro Delta deu igual a zero Raízes são reais iguais Nesse caso, gente, o conjunto de solução Dessa equação, unitário Menos 3 Então, um exemplo resolvido Por intermédio de metro flecha De uma equação Que possui raízes reais iguais Vamos ao item D XD mais 4x menos 5 Igual a zero Bom, gente, novamente partindo Para cima do delta Deltazão aí Como é que ficou? 36 Maior do que zero Já sabemos de antemão Que as raízes são reais e diferentes Vamos para os divisores Os fatores dos 5, né? Trabalhamos só com o módulo positivo No caso, ó 1 e 5, ó Já são 2 reais diferentes Possivelmente serão elas duas Vamos depender só do sinalzão aqui, ó Sinal negativo Sinal negativo Esse produto é negativo, gente Vai ter uma circunstância Dos dois possuírem sinais diferentes, né? Então, vamos analisar aqui, ó Soma tem que ser 4 Então, se a soma tem que ser 4 E é 1 e 5, gente O maior deles é quem tem que ser o positivo O maior módulo, né? No caso, 5 e menos 1 Vamos conferir se realmente está certo Produto x vezes menos 1 Menos x Segunda diagonal X vezes 5 5x Adicionando os dois 4x Certinho, gente, ó Acabou, né? Fatores Se a soma dá igual Fechou nesse caso Como se diz Os fatores dessa equação serão X menos 1 E x mais 5 Raízes Conjunto solução É só você, gente Trocar os sinais aqui, né? Igualhando, então, cada fator desse a zero Chegamos É outro processo Outra maneira Chegamos, então, à solução Menos 5 Colocados em ordem crescente Menos 5 e 1 Bom, gente Vamos, então, à equação 3x2 Menos 5x Mais 2 Uma equação resolvida por intermédio do método flash Novamente, vamos para cima do delta Delta Chegamos a 1, né? Positivo Reais As raízes dessa equação Serão reais e diferentes Vamos aos divisores do 2 No caso, 1 e 2 Temos agora a diferente de 1, hein? Então, precisamos desses fatores também No caso Divisores do 3, ó 1 e 3 Então, gente Vamos aos fatores Fatores do 3x² Podemos trabalhar com ele A ser o 1x e o 3x Ora, agora o caso aqui do produtão e tudo Produto é positivo, hein? Então, significa que as raízes Devem possuir Desculpa Devem possuir sinais iguais, né? Produto ser positivo Ou são negativas ou são positivas Olha só Soma negativa Então, gente Possivelmente as duas devem ser negativas Se trabalhando um pouquinho com esse jogo aqui Você vai entender fácil, fácil Então, fechando as duas, olha aí Vamos conferir Produto 3 vezes menos x Desculpa 3x vezes menos 1 dá menos 3x E o produto 1x ou x vezes menos 2 dá menos 2x Vamos adicionar os dois Pronto Fechou Como se dês, né? A soma Realmente é menos 5 Se isso aconteceu, gente Deu tudo certinho na nossa caixa Podemos, então, já citar Que os fatores dessa equação Ou ela fatorada É x menos 1 E 3x menos 2 Se temos já os fatores Ou essa equação fatorada Acabou tudo Podemos trabalhar com Conjunto de solução em ordem crescente Dois textos E 1 Bem, gente Deixamos, então, esses Seis Essas seis Equações Para os senhores treinaram um pouquinho Temos aí abaixo O conjunto de solução individual, né? Ou seja, cada uma delas Não mais, gente Sucesso Bons estudos Façam uma visitinha ao site da nossa escola Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau